Porém, muitas pessoas que trabalham com o Arduino para fazer os movimentos dos projetos, muitas vezes não têm conhecimento em eletrônica de forma avançada. Podem olhar para um esquema eletrônico completo como esse, podem se embananar, podem ficar doidos, podem ficar perdidos em tantos componentes eletrônicos, não é verdade? Então, qual que é o grande segredo, gente? Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônico, então não esquece de cravar o dedo no like na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do eletrônico que eu faço para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. Onde que eu busco, professor Rodolfo Hardware livre do nosso querido Arduino Uno? Gente, olha só. A Bíblia, o livro, a enciclopédia de conhecimento sobre o Arduino está no site do próprio Arduino, www.arduino.cc. Do que você precisa aprender sobre o Arduino está aqui, tá bom? Você não precisa, ao pé da letra, você não precisa recorrer mais à informação externa alguma. A maioria está tudo aqui. A comunidade produz conteúdo para o Arduino, a equipe Arduino produz um conteúdo suficiente para você desenvolver o seu projeto de forma faixa preta, tá? E aí, aqui no site do Arduino.cc, se você entrar lá em cima, aqui no trecho de busca, search on Arduino.cc, você vai digitar lá, por exemplo, Arduino Uno R3, que é o modelo do nosso Arduino Uno, tá? E aí, automaticamente vai aparecer aqui, ó, Schematic Diagram, PDF, o diagrama do esquema eletrônico em PDF, então você pode dar um clique aqui para fazer a pesquisa. Ou você pode também ir na aba Documentation Arduino Docs, Documentação do Arduino. Arduino, nessa página de documentação do Arduino, você desce, vai lá em Documentação do Arduino Uno R3 e clica aqui em Resources Schematics. Quando você clicar aqui, já vai baixar o PDF do seu querido esquema eletrônico do Arduino Uno, tá bom? Como o professor Rodolfo gosta de incentivar você a buscar cada vez mais de forma natural, eu coloquei um QR Code que você pode escanear com o seu celular. nessa apresentação que vai estar disponível, que eu vou colocar aqui para vocês disponível para download, tá? E escaneando esse QR Code, automaticamente você vai direto para o diagrama do nosso querido Arduino Uno, tá bom? Beleza? Outra forma de você pesquisar esse cara, esse cara de forma maravilhosa, é entrar no Google e digitar assim, Arduino Uno R3 Schematic, né, esquemático, tá bom? Então, automaticamente vão aparecer aqui os links com o modelo em PDF do esquema eletrônico do nosso Arduino Uno, que você pode clicar e automaticamente já vai abrir esse esquema lindo, maravilhoso e sensacional, tá bom? Porém, muitas pessoas que trabalham com o Arduino para fazer os movimentos dos projetos, muitas vezes não têm conhecimento em eletrônica de forma avançada, podem olhar para um esquema eletrônico completo como esse, podem se embananar, podem ficar doidos, podem ficar perdidos em tantos componentes eletrônicos, não é verdade? Então, qual que é o grande segredo, gente? É dividir o problemão em problemas menores, em blocos, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos, então, agora dividir esse esquema eletrônico em blocos didáticos para você aprender tudo que está aqui de uma forma espetacular, tá bom? Antes de qualquer coisa, vamos facilitar, vamos simplificar. Pensa no ser humano como um todo. O que que ele precisa para que ele possa viver de forma maravilhosa? Bom, número um, alimentação. Então, a gente precisa fazer as nossas refeições, se alimentar muito bem para ter uma saúde maravilhosa, para que a gente possa fazer as nossas atividades do dia a dia. Por exemplo, o professor Roduto está aqui ensinando vocês esse conteúdo maravilhoso, perfeito? Então, alimentação é o item essencial, número um. Número dois, processamento. Para que eu possa fazer essa masterclass aqui para vocês, meu cérebro está a todo momento pensando qual é a maneira mais didática que eu posso explicar com muito carinho e simplicidade e humildade para todos vocês. Então, o nosso cérebro, o nosso processador, que determina como o ser humano vai funcionar de uma forma completa, tá bom? Então, cérebro, processamento essencial, tá bom? Número três, batimento cardíaco, aquela pulsação maravilhosa. Quando você vê uma placa eletrônica, o batimento acelera. Quando você está dormindo, o batimento diminui. O batimento cardíaco vai determinar o quê? Basicamente, a velocidade com que a corrente sanguínea vai circular no corpo, para que o sangue possa circular por todos os músculos. Então, o batimento cardíaco é essencial para que todo o bombeamento do sangue possa acontecer de forma maravilhosa. Então, é o item essencial no ser humano. Os sentidos, visão, tá, paladar, para que a gente possa ver, escutar, tocar, sentir o gosto. Movimentação. Então, temos que atuar os nossos músculos, para que a gente possa gesticular, andar, fazer um exercício, levantar um peso, soldar uma plaquinha, tá bom? Comunicação. Afinal de contas, eu estou falando, vocês estão escutando essa Masterclass maravilhosa. E é claro que os órgãos do ser humano trabalhando de forma harmônica. Quando você pega tudo isso aqui e começa a analisar o ser humano, o ser humano, tudo isso também vale eletronicamente. Vem comigo, ó. Quando a gente fala, por exemplo, no embarcado Arduino, a alimentação, que é o item número 1, vai vir através do quê? De uma fonte de tensão e corrente. Ou seja, você vai poder alimentar a sua placa via USB ou via conector jack, trazendo uma tensão e corrente para que a gente possa energizar a nossa placa para ela funcionar de forma top de linha. Item número 2. Quem que é o cérebro da nossa placa? É o microcontrolador. Atmega 328P. Número 3. O oscilador. Quem que é o pulsador, o batimento cardíaco eletrônico, que vai determinar a velocidade do processamento? É o oscilador a cristal. Então, item número 3. É essencial, assim como o coração bate para distribuir a circulação do sangue pelo nosso corpo, o cristal oscilador vai determinar a velocidade de pulsação de processamento do cérebro do nosso microcontrolador, tá? Item 4 e 5. Dispositivos sensores. Assim como lá no nosso querido ser humano, a gente tem o quê, gente? Nós temos a visão, o tato, o paladar, que são os sentidos que estão mostrando para nós tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia. No nosso querido microcontrolador, a gente vai apresentar o quê? Da leitura de sensores analógicos, digitais, botões, sensor de luz, sensor de voz, sensor de vazão, sensor de temperatura. E assim como nós vamos ler os sensores que são os sentidos eletrônicos, nós precisamos também controlar os atuadores. O ser humano são os músculos, são os nossos sistemas que são movimentados a todo momento, movimentação da nossa boca, abrir e fechar os olhos. E eletronicamente falando, nós vamos ligar motores, LEDs, válvulas para fazer o nosso projeto funcionar com sucesso. A comunicação no nosso querido microcontrolador, nós temos embarcado, vai ser através do quê? Uma comunicação UART, SPI ou I2C, para que ele possa se comunicar com outros componentes, outras plaquinhas, tá? Comunicação Serial UART, que vai trabalhar com USB, mas já a gente vai falar mais sobre isso. E é claro que a estrutura interna do microcontrolador, os órgãos do microcontrolador, são os seus periféricos, os timers, as memórias. São exatamente tudo aquilo que ele precisa internamente para que ele possa ter um bom desempenho. A unidade matemática dele de processamento, né? Tudo isso faz muita importância para que ele possa ter um desempenho espetacular, tá? Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book, baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de eletrônica fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero, rumo à faixa preta, você pode acessar. Já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book, gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja, lojaeletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do eletrônica fácil, alicates, múltiplo, tudo isso e muito mais, você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível. Show de bola e sensacional. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma